Sócio da raiz em irmão de Rubens Ometo, três filhos, esposa e pilotos. Quem são as vítimas do acidente de Piracicaba? O avião era tripulado por piloto e copiloto, além de cinco passageiros, um casal e três filhos. Assista agora, em... Últimas notícias. A queda de um avião modelo King Air B-200, ano 2019, prefixo PSC-SM, deixou sete mortos em Piracicaba, São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14. Entre as vítimas, estava o empresário acionista da usina Raizen, Celso Silveira Melo Filho, a esposa e os três filhos, além do piloto e copiloto da aeronave. Celso Silveira era irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, o bilionário Rubens Ometo Silveira Melo. Uma lista divulgada pela revista Forbes em 2013, apontava o empresário brasileiro Rubens Ometo entre os dez bilionários mais verdes do mundo naquele ano. Na lista, a revista cita bilionários do setor de energia limpa. A COSAM é um dos maiores produtores e processadores de cana-de-açúcar e um dos maiores produtores de etanol do mundo. Veja quem são as vítimas. O empresário de 73 anos era economista, já participou da coordenação geral na implantação de projetos na usina Costa Pinto S.A., açúcar e álcool, onde fez parte de aumento da capacidade de produção de álcool. Melo Filho exercia cargos em empresas com atividades nos estados de São Paulo, Paraná, Tocantins e Pará. Diretor-presidente da SM Agropecuária LTDA, sócio-gerente da Consultoria Certo e Assessoria Econômica, SSLTDA, diretor-presidente da Rio Cortado Agropecuária S.A., diretor-presidente da Vale Bonito Agropecuária S.A., diretor-presidente da CSM Agropecuária LTDA, diretor-presidente da Faculdade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S.A. Ele também já foi presidente do Esporte Clube 15 de Piracicaba. O time publicou uma nota nas redes sociais lamentando o caso. O 15 de Piracicaba lamenta profundamente o falecimento de Celso Silveira Melo Filho, sua esposa, filhos e demais tripulantes vítimas da queda da aeronave, em que estavam presentes nesta terça-feira, 14. Um dos filhos do empresário, Fernando Melo, era atleta de tiro esportivo. Ele foi campeão zoo-americano e chegou a representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, na categoria Fossa Olímpica. O outro filho, Celso Melo, era piloto de autocross desde adolescente. Ele foi tricampeão brasileiro de autocross, 2011, 2012 e 2017, uma modalidade que também foi praticada pelo pai. O piloto de 39 anos, trabalhava há quase 20 anos com aviação. Foi comandante desde 2002 até 2008 em uma empresa. A partir de 2008, assumiu posto como copiloto em outra, e desde 2008, era comandante em mais quatro empresas. Celso era piracicabano, mas atualmente morava em Sorocaba. De acordo com os bombeiros, o avião saiu do aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará e caiu logo depois, pouco antes das nove horas em uma área verde ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC. O vídeo no início da reportagem mostra o momento que o avião cai ao fundo de um condomínio. Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata. Segundo a prefeitura de Piracicaba, o avião modelo Kingair B-200 saiu do aeroporto municipal Pedro Morganti, e a queda aconteceu cerca de 15 segundos após a decolagem, em uma plantação de eucaliptos. Veja mais notícias da região no Geoma Piracicaba. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.